E também dentro de podcast tem mais uma pergunta. Você comentou antes de entrar no programa sobre o PrimoCast, cara. Conta pra gente um pouco o que você teve, porque isso, cara, não tem como não te perguntar isso. Beleza. Bem, primeiro em relação a podcasts, eu acho que o primeiro podcast de maior relevância, de maior relevância, por exemplo, ser mais de 100 mil seguidores, foi o Stock Pickers. Não, não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros que eu fui, foi o Stock Pickers. Eu não fui o convidado-chave, eu fui lá para, meio como convidado secundário, para fazer algumas perguntas, que foi com o André Fatala, o CTO da Magalu. Para quem não sabe, o CTO é diretor de tecnologia, e aí foi meio que o cara responsável pela transformação da Magalu. E para quem não sabe, a Magalu, assim, se a pessoa tivesse investido lá um pouco, mais ou menos mil reais em 2016, hoje teria mais de um milhão. Então, assim, ele foi, o André Fatala foi um dos grandes responsáveis por ter ocorrido essa transformação, e os Stock Pickers foram falando sobre isso, mas sobre o PrimoCast em si, bem, o PrimoCast, eu fui para São Paulo em janeiro para gravar lá, né? Eu já conheci o Primo antes, como eu falei lá de janeiro, da XP do ano passado e tal, e aí eu fui convidado lá e tal, né? Falei com o Lucão, né? Lá do time dele e tal. E aí a gente marcou de fazer essa gravação lá, eu fui para São Paulo, né? A gravação foi também junto com o Kid Investor, com o Felipe lá. E assim, foi uma experiência bem legal, já foi no novo escritório dele lá, ele já não estava mais na XP. Assim, é uma experiência muito legal o podcast, assim, eu, como ouvinte, gosto muito de escutar, eu escuto praticamente todos os episódios e é genial, assim. O Primo é um cara que, de fato, ele é a mesma pessoa, é que nem o pessoal me fala assim, ah, como é o Primo, fora das câmeras, ele é basicamente a mesma pessoa da internet. Claro que eu não convivi muito com ele, mas é ali, o que você vê nos vídeos de YouTube, nas lives é o mesmo do in-off, assim. Então, foi uma experiência muito legal, o papo também foi incrível lá, e também depois a gente já teve a oportunidade de conhecer o Bruno Perini lá, que ele também está no Grupo Primo, né, que agora o Primo está fazendo um negócio, está construindo um negócio muito interessante lá com o Grupo Primo agora, que ele está fazendo algumas fusões com outros influenciadores para diversificar mais a imagem do grupo dele e tal, para não ficar um negócio que dependa só da imagem dele. Obrigado. 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 Obrigado.